DDD 33, 99, 111, 14, 43, a turma se diverte. Eu falava que tem gente que não gosta, mas quem gosta também se diverte, né, Lamonier? Aí sim, hein? Olha lá, Lamonier, vem pra você ver, filho. Presta atenção de vista aqui. Olha lá, quem mandou mensagem? O DS, meu diretor. Alô, diretor, com essa mensagem o senhor acaba de ganhar mais anos e anos e anos de vida no BG, viu, diretor? Queria declarar meu amor pelo senhor aqui, viu? Aluno do Jairão, David Stefano, o DS, olha lá, o que ele mandou? Ele estava lá, a de sumos em latim. Boa tarde, Nico, gostaria de deixar aqui as felicitações de toda a equipe do NEWS. NEWS é a caminha de controle que conversa aqui comigo, que dá opinião, fala mal do Cruzeiro, que fala mal do Palmeiras. Vocês falam mal só do Cruzeiro, do Palmeiras e do Flamengo. O Atlético também vocês pegam no pé. Aí, ó, receba aqui as felicitações de toda a equipe do NEWS pela sua formatura da Marcela, que ocorreu ontem. Meus parabéns, vocês são notas mil. Aqui está a turma de jornalismo, jogando o capelo pra cima. Jornalismo? É. Não, cabelo, não, capelo, Lamonier. É o, é o que? É o chapéu quadradado lá que fica rodado. Quadradado que fica rodado. Quadradado que fica rodado. Boa tarde, boa, não, não leio direito. Boa tarde, Nico. Essa minha família e minha esposa sunamita nossos filhos, Miguel e Emanuel. E eu, e eu, Valquer Lir, somos seus fãs. Aí, ó, você é diferenciado. Você é o cara, falando diferenciado, é meu amigo Davi, sobrinho diferenciado lá de Santos do Mundo. Ele tá sumido. Diz ele, somos atleticanos demais. E falou em caixa alta. Sabia, Lamonier, você de casa, que escreve em caixa alta, sabia que significa falar alto? É, enquanto tá assim, é. Manda um abraço pra... Ele tá falando em alta lá, ó. Ele tá falando, você é diferenciado, você é o cara. Somos atleticanos demais, é ênfase. Manda um abraço pra nós. Aí, Nico, vou mandar agora. E manda um abraço pro meu sogro Gabriel e minha sogra do carro. Ah, mano. No meio do abraço, aquela garantia do almoço. Ah, churrasco fim de semana. Vai pra igreja, sai direto da igreja, já vai pra casa. Alô, sogrão Gabriel. Alô, seu Gabriel. Alô, dona do carmo. Olha ele aí, ó. Hã? É isso que é vida. Tamo junto. Um beijo pra vocês. Família querida aí, ó. Tudo atleticano. Próxima. O Valber. É por isso que ele demorou. Ele falou, não, o Nico não pode ver essa imagem. Não pode mostrar quando é pudim, não, Valber. Combinando é isso. Misericórdia, Deus. Hã? Você vai ganhar um pudim? Eu, hein? Boa tarde, Nico. Fiz o seu pudim. Ó! A conversa lá. Fiz o seu pudim. Como faço pra te entregar? Essa semana eu fiz três. Três pra mim? É, mano, a imagem só tem um pudim. Ela falou que fez três, ó. Eu vou entender direito, Lamoniê. Ela fez três essa semana. Mas pra mim é só o pudim. É esse, ó lá, ó. Boa tarde, Nico. Fiz o seu pudim. Muito bem. E fez os outros. Essa semana eu fiz três. Os outros dois já era. Um pro C, pro DS? Não é não, rapaz. Esse aqui, ó, Lamoniê. Tá vendo que ela começou até a cortar aqui? Ela já marcou esse pedaço que é do Saulo, ó. Alô, Saulinho. Esse pedacinho aqui é pra ele. Só ele e pro Gabigol. E o Gabigol voltou agora. O Gabigol daqui tá aqui, ó. Esse lindão. É esse lindão. Eu, Silene, do Nova Vila Bretas. Eu, Silene. Nosso Deus. É tão fácil me entregar um pudim. Basta você mandar a sua localização. E eu... Meu delivery. Passa lá na hora. Meu delivery. É o inverso. Ele que busca. Próxima. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem, Nico? Tudo jóia? Graças ao bom Deus. Manda um abraço pra minha família que mora em GV. É... Sônia. Gisele. Gislaine. Gilson. E meus filhos. Sou Lúcia de Patinga. Lúcia, um beijo pro C e pra toda a sua família. É isso que é bom. A família toda reunida. É, o nome é tudo com G lá. Não, Sônia conhece. Seria Gônia. Eu, hein? Gisele. Gislaine. Gilson. E Gúcia. É Lúcia. Tudo com G. Um beijo pra esse povo de Patinga. É ele que fica me atrapalhando aqui.